Salve família, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma receitinha italiana Receita de nona, só que executada pelo ragazzo A gente vai fazer uma lasanha de berinjela Receitinha vegetariana Mais uma pra nossa conta, pra agradar todos os públicos aí E vem comigo pra mais uma aventura na cozinha Antes de começar a falar dos ingredientes Já corre lá, se inscreve no canal Deixa aquele like maroto E não esquece de comentar se você gostou dessa receita Se você não gostou, comenta também Algo bom, algo ruim, comenta o que você quiser Vamos lá, aqui a gente vai usar Manjericão pro molho Tomate pro molho Alho pro molho E a aguinha da semente do tomate Eu vou coar essa aguinha Pra colocar e dar o ponto no molho Pra massa eu vou usar a berinjela Que eu vou mostrar aqui pra vocês Que eu já fiz um procedimento nela Então eu já deixei ela descansando por mais ou menos 2 horas E agora ela já tá pronta pra ser usada Nas camadas eu vou colocar queijo parmesão ralado E queijo mussarela ralado também Vamos começar Só lembrando que as quantidades estão sempre aqui na descrição Vou deixar tudo pra vocês e poderem conferir depois Agora, nesse momento da receita A gente vai fazer o que? Cortar a berinjela Que é o que vai dar a camada da nossa lasanha E deixar ela desidratando com uma grande quantidade de sal Pra isso a gente vai deixar ela escorrendo Aqui na grade que eu já separei Por mais ou menos 2 horas Tiramos aqui E cortamos fatias de Mais ou menos 1 centímetro Como vocês podem ver aqui Eu improvisei uma grade que eu uso no meu forno Então se vocês tiverem alguma outra grade aí na sua casa Pode usar também Cortar todas aqui de 1 centímetro E depois aplicar grandes quantidades de sal Pode pôr bastante sal Porque depois a gente vai retirar esse excesso de sal Eu vou pegar aqui uma panela Vou deixar ela bem quente Fogo máximo Porque eu quero jogar os nossos tomates com a casca Só sem as sementes Eu quero que eles dêem uma tostadinha no fundo da panela Esse saborzinho vai dar um gostinho meio defumado assim Que vai dar todo um tchan na nossa receita Enquanto eu deixo separado aqui os meus ingredientes Deixar aqui Eu já mostro como vai ser o resultado O alho Eu já tenho uma pasta pronta aqui Que eu já deixo Um alho só picado Com azeite E eu vou colocando conforme a minha necessidade Essa é uma receita de nona Então você tem que fazer assim ó De olho Eu vou deixar as quantidades depois Mas eu faço sempre de olho Enquanto isso Eu vou ralando o meu queijo Quando você vai ralar uma peça de queijo É que essa daqui é mais fácil Mas o segredo É você ir ralando pelas beiradas Se ela é um queijo parmesão Aquela que é bem mais triangular Mais grossa Vai ralando pela beirada Aí ela vai começar A ficar retinho Vai pela outra beirada Sempre pelas quinas É mais fácil Você sofre menos Tentando ali Bom, se você quiser usar outro queijo Desde que seja um queijo não muito forte Por exemplo, um gorgonzola não vai ficar tão legal Mas se você quisesse usar um queijo cacho cavalo Você pode usar Emental fica legal também Gruyere também Queijo brie não fica legal Aí você pode escolher entre essa lista aí Poderia colocar um queijo prato também No lugar da mussarela Só que vai ficar mais caro né A sua receita Depende de você e do que você O resultado que você queira atingir Não é mesmo? Eu faço desse jeito Acho que aqui tá boa a nossa quantidade de mussarela Vou deixar aqui no ralador Ó, minha panela Já tô sentindo daqui Ó, tá saindo fumaça Tá fervendo Então eu vou entrar com os tomates Quero que eles deem uma tostadinha Ó, ó o barulho Vou deixar eles aqui pra dar essa tostadinha Enquanto isso Eu vou tomar um golinho do meu café Vou tirar aqui Você vai ver Ó, eu quero que comece a pegar essa corzinha aqui Esse pretinho aqui Esse tostadinho É o que eu quero Que é isso que vai dar o saborzinho de defumado Na nossa receita Ah, mas Bruno Qual a quantidade de queimadinho Tem que ficar Quanto mais queimadinho você deixar Mais gostinho de defumado vai ter Depende do que você quer Óbvio que você não vai deixar torrar Aqui Então tem que ficar de olho Agora é a hora que eu vou adicionar O meu alho Uma quantidade generosa Eu coloco aqui, ó Faço um vulcãozinho de tomate Coloco o alho no centro, ó Tá vendo o alho tostando? Olha só que maravilha Ó, ó o perfume Cheirinho de nona, hein? Eu falo como se eu tivesse tido uma avó italiana Mas eu suponho que é assim que você ia ter uma avó italiana A comida devia cheirar muito bem Por que que eu coloquei os tomates inteiros assim? Porque eu quero um molho mais rústico Poderia ter tirado a pele se eu quisesse Ter um molho mais refinado Mas nesse caso eu quero ele mais rústico Mais grossinho mesmo Tomates, quando você for escolher eles Tem que ser sempre muito vermelhinhos Bem maduros Porque isso vai evitar que seu molho fique ácido Quanto mais maduro Menos ácido vai ser seu molho Se você não é inscrito no canal Já aproveita e se inscreve agora E deixa aquele like maroto nesse vídeo Vamos dar um chorinho de azeite Ó, bem generoso Como toda receita italiana tem que ser Já vou colocar a minha pimentinha do reino Um chic chic Tá vendo? Ó, já tá fervendo aqui Ó, o cheiro já tá maravilhoso O sal eu vou colocar Umas três pitadinhas E eu corrijo no final Vejo se tem necessidade de colocar mais ou não E eu gosto de fazer, ó, esse é o meu pulo do gato O manjericão Eu coloco ele em três tempos Se eu coloco isso tudo agora Ele vai perder aquele aroma de fresco que ele tem Então eu coloco um terço agora Um terço na metade E um terço no final Esse é o truquezinho que eu uso Tá vendo que o próprio tomate Ele já solta o líquido Então você nem precisa colocar o líquido É só pra dar o ponto Caso precise Tá encaminhado do jeito que eu quero Vou deixar em fogo baixo agora E enquanto cozinham os meus tomates Eu vou passar pra outra etapa da berinjela Agora a gente vai pra etapa da berinjela Mas antes Comenta aqui pra mim Qual que é a lasanha que você gosta Se você prefere ela de berinjela ou de massa Tô curioso pra saber Porque se você gosta mais da de massa Pode ser que essa aqui faça Você não dá de ideia Então comenta aí pra eu saber qual que você mais gosta Voltando aqui, ó Tá vendo que a berinjela tá toda cheia de líquido Por conta daquele procedimento De deixar ela com sal por duas horas Ela vai tirando o excesso de umidade que tem Ó, se você olhar aqui embaixo, ó Já tem bastante líquido O que a gente vai fazer? Apertar essa berinjela, ó Pra tirar o excesso Tá vendo? Deixar ela assim, ó Bem torcida Igual roupa depois de lavar E a gente vai fazer isso com todas Depois a gente vai passar uma água Pra tirar o excesso de sal E a gente vai começar a fritar cada uma delas Pra vocês verem a quantidade de líquido que fica Depois de fazer esse procedimento Vou bater uma aguinha aqui Coisa rápida Coisa nossa Coisa fina Não Essa água Você descarta Senão ela tá muito salgada aqui Aí eu só bato a água Pra ela perder um pouco desse sal Né? Senão ela vai ficar salgada Mas tem que ser coisa rápida Senão você põe toda a água de volta nela E vai encharcar de novo A outra metade A outra parte do manjericão Ó Ele tá No ponto perfeito Pra montagem Mas eu quero que ele dê Uma amolecida ainda Tá vendo? Tem uns que ainda Tão meio inteiriços Tipo esse E eu quero que eles fiquem mais molinhas Então vou colocar aqui Esse líquido aqui das sementes Mas esse não vou pôr as sementes Por que que eu faço isso? Pra aproveitar o sabor do próprio tomate Aí eu não preciso colocar água Pra dar mais sabor Pra dar mais ponto aliás Agora eu vou trocar de boca Porque a gente vai fazer o processo de fritura Das nossas berinjelas E fazer a montagem da lasanha Bom Agora a gente vai começar a fritura Nós já tiramos o excesso de água da berinjela E aqui vai o nosso óleo Pré-aquecido já Pode deixar elas subirem juntinhas aqui A gente vai fritar Pra dourar dos dois lados Pode ser em fogo médio Pra alto Fritar até ela dourar Não pode ser muito forte o fogo Porque senão ela queima no meio E não chega ao ponto de cozinhar em volta De fritar em volta O meu molho já está Uma maravilhosidade Uma preciosidade E pra finalizar A última leva De manjericão Fresco Igual eu Escolhendo tomates Bem fresco Né garota? Tudo bom? Agora vamos provar esse molho Vamos ver se está prestando Vamos ver se o molho do pai é bom mesmo Pô, isso aqui está maravilhoso Bambino Maravilhoso Não precisa nem de açúcar Ó, qual que é o processo agora? Da montagem A gente vai fazer por camadas Vou colocar primeiro o meu molho de tomate Meu aparato aqui Vou pegar uma concha Pra colocar uma quantidade do meu molho Ó, eu quero ele bem rústico assim mesmo, tá? Bem pedaçudo Colocar na panela de barro de tom rústico O fogo já desligado Ó, faço a primeira camada aqui Pra ela não grudar E vamos virando aqui, ó Vamos ver Começou a dourar desse lado Beautiful Agora o nosso molho a gente já fez a primeira camada A gente está tirando a berinjela Tá vendo que ela já ficou douradinha no centro Essa é a coloração que a gente precisa Que a gente busca Essa é a coloração dependente O trapézio descendente da berinjela aqui Ela vai ficar como? Monstro Monstro na fritura Ó, tá vendo? Tá saindo da jaula o monstro, pô Isso aqui sim É isso que nós queremos Aí, ó Você me fala Pô, mas por que, mano? Por que você pôs o negócio lá? Tacou sal Ficou três dias lá no... Desidratando Agora você vai me fritar Porque a berinjela É como se fosse uma esponja Eu frito ela já com água Ia começar, meu A pipocar meu óleo aqui Ela ia ficar encharcada de óleo E não ia ficar legal E se eu não a frito pra montar Ela também não ia ficar legal A receita é boa Porque é de nona E a nona fez assim a vida inteira Você vai querer mudar? Não vai Se não Não era receita de nona Era receita de ragatsu Receita de décima De décima a primeira De décima a segunda Ó Agora Deu uma secadinha, certo? Vamos montar Nosso primeiro layer Nossa primeira camada De brinjela Aqui, ó Quatro brinjelas Certo? Ó Quatro brinjelas Uma camada Generosa De parmigiano-rigiano Mais conhecida como parmigiano Ai meu Deus Eu gosto dos nomes bonitos Que é ridículo assim Porque você fala os nomes bonitos Pra descrever umas coisas que você tem em casa Tipo parmesão ralado Ai meu Deus Queijo e tomate Quem inventou essa combinação Vai direto pro céu Vai de tobogã Próximo E mais uma camadinha De molho e de tomate Olha só Marconcha Agora La finalización O último toquezinho De molho Ó A última camada Do nosso molho Você viu? Foram só Ingredientes Que você acha Na feira Eu fui na feira Hoje Eu acho que eu não gastei Nem 20 reais Pra fazer essa lasanha Pra Bom Vocês né São 5 pessoas Que comem por 80 Minha produção tá aqui Abismada Mas é tudo guloso Você sabe que Vou esplanar todo mundo Queijo Tem que ter muito queijo Porque na minha casa Eu gosto de muito queijo Eu gosto de queijo Ó Sem miséria Tá vendo? Sem miséria Vou até fazer outra camada Agora a gente vai colocar Lá no forno Pra gratinar Mais ou menos uns 20 minutos E finalizar esse processo aqui Depois eu vou cortar Pra vocês verem O resultado Da nossa lasanha de nona Feita pelo décimo Acabei de colocar Minha lasanha Vou deixar ela Por mais ou menos De 15 a 20 minutos Ali na temperatura De 260 graus Que eu deixei Meu forno pré-aquecendo Já previamente E eu quero que ela Dê aquele resultado Só do gratinadinho Então eu não vou deixar Muito mais tempo que isso Porque o nosso molho Já tá pronto A berinjela já tá pronta E eu só preciso Do queijo ficar pronto Vamos tirar A nossa lasanha Ó Olha a cara Da bichona Fervendo aqui Uma coisa maravilhosa Agora O que eu vou fazer Eu vou Cortar Essa belezura Boca cheio d'água Chega em cheio d'água Nossa Esse aqui Caramba Imagina isso aqui Macarronada Lasanhada De domingo Nossa Família toda Reunida Bonito Não vai ficar Mas eu vou montar Um pedaço aqui Eu sou brasileiro Não desisto Ah Eu vou colocar Aqui Ó Bom Esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Não esqueça de se inscrever E dar aquele like Muito obrigado pelo acesso E eu vou ficando por aqui Com a minha lasanha De Nona Ó A quantidade de queijo Papai Hum Hum Bom Eu acho que eu vou ficar com esse pedaço aqui Vocês podem dividir o resto entre vocês Tá Um abraço Eu acho que eu vou ficar com esse pedaço aqui Eu acho que eu vou ficar com esse pedaço aqui Eu acho que eu vou ficar com esse pedaço aqui LZ Eu acho que eu vou ficar com esse pedaço aqui